Seja com o Tele Arroba Kids Não há o coronavírus toda a ponta? Sim, bem, todas as coisas começaram muito tempo a passar. Uma família de vírus, com toda a vida junto com o outro, decidiu que não é só a vida de uma bestia, mas também a vida de uma pessoa. É o coronavírus aqui com uma família grande e toda a semana é o coronavírus. Não tem uma forma poderosa e pode ser muito mal. É o coronavírus tem uma máscara diferente. Para asina é por gente e a bestia de mal. Recientemente, o coronavírus tem uma família mais grande. Normalmente, não tem uma vida de uma bestia, mas não tem um aviso quando tem preparado para asina para infectar não somente a bestia, mas a gente. Não tem uma preparada no mês para asina para asias aqui? Gente, cinco por ajuda a minha bestia. E o coronavírus tem uma mão, e ela põe uma mão na boca, e pouco a pouco o coronavírus tem uma curva de gente. Agora, com o coronavírus tem uma curva de gente, e tem que ter 2 para 24 dias de garganta no início. É o período aqui da incubação, periodo. E a gente não está sentindo muito mal no momento em dia. E não sabe. Mas o sistema imunista que está vivendo em nossa curva está preparado para asina para a briga contra o vírus aqui, para não nos sentirmos mais malos. Tem uma guerra formal entre o coronavírus e nosso sistema imunista. Agora, com essa que passa, não se sentirmos mais malos. Não está com a curva da vida caliente. Não está com a quentura. Não se sentirmos mais rápido cansado. E não está tosado. Também, o coronavírus tem uma curva de gente para a briga. Assim, com a gente que está aqui, mamãe e papãe me chamam doctor para viajar. E doctor e e-nurse, que estão trabalhando junto com o sistema imunista para nos ajudar a assinar a não virar malo que o coronavírus. E aqui tem um mensagem para todos nos escutarem. Departem-nos de Tele Aruba Kids.